É, eu queria só engrossar as falas do deputado Ali Aguiar com relação à segurança pública. E ele vem clamando isso lá na Assembleia, ao governador Cid Gomes, ao secretário Roberto... O secretário Roberto, e dizer que o que ele está realmente falando é uma verdade. O governador vai ter que se preocupar com a questão da segurança pública. Nesse final de semana nós tivemos tiroteios no bairro lá do Rondon, e nisso aí três pessoas morreram. E, enfim, nós temos o desaparelhamento da polícia civil, a falta de pessoal. Então eu queria dizer que o deputado Ali Aguiar tem nesta casa um vereador que pode estar com ele, porque nós não podemos, a sociedade não vai poder se armar como faz o mal. E nós temos que ter o Estado do nosso lado, o Estado tem que estar do lado do povo. Nós temos que rever essa questão da segurança pública dentro do nosso Estado. O deputado Nelson Martins tem que dar a mão à palmatória, não chegar na Assembleia e mostrar números que não são verdade. Tanto é verdade que ele não olha nem para a Câmara, ele defende a segurança pública sem olhar para a Câmara, porque sabe que os números que ele está apresentando não são verdadeiros. A realidade aí está assim, de uma forma que a gente não vai poder mais sair na rua. Hoje de manhã eu estava lá na delegacia, estava lá o nosso amigo Xilin, registrando o BO, porque roubaram a bicicleta dele, vinha do trabalho dele, roubaram a bicicleta, levaram os documentos. Quer dizer, o tempo que esse amigo vai perder para tirar documento, para registrar a BO, enfim, nós precisamos realmente, a sociedade do bem precisa reivindicar e cobrar das autoridades do governo estadual um reposicionamento da segurança pública do nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vendador Dutti, gostaria que a Vossa Excelência desse uma parte sobre essa questão da segurança pública? Pois não, Vendador. Eu queria, parabéns à Vossa Excelência, por ter tocado nesse assunto novamente, com um assunto até pauta, aqui na tribuna da Câmara, há uma semana atrás, de um pronunciamento meu. Eu queria dizer o seguinte, Vendador Dutti, investiu-se milhões na segurança pública do Estado do Ceará. E está muito mal gerenciado. Tudo que foi investido foi de água abaixo. Pelo contrário, não minimizou um centímetro a questão do crescimento da marginalidade da droga no Estado do Ceará. Pelo contrário, o vereador Erivaldo sabe que é policial, que é um homem de experiência na Polícia Civil, sabe que tem acrescido a marginalidade, a droga, o assalto. Não só no nosso município de Calcaio, né, Vendador Dutti, como eu frisei essa semana, oito assaltos numa semana, o cara assaltou aqui, em frente ao mercado, quando passou aqui no trilho e uma senhora assaltou. Duas vezes, dentro de dois minutos o cara fez dois assaltos. Quer dizer, está difícil. A polícia, por sua vez, a polícia está sendo coibida. Não é o malandro, não é o marginal que está sendo imprensado, está sendo coibido, não. É a polícia. A polícia até quer fazer o seu trabalho, mas não pode mais, vereador Erivaldo. Hoje não se pode mais mostrar a cara de um marginal na televisão, não se pode mais encostar um dedo num assaltante, se encostar o dedo, epa, vou chamar os direitos humanos, vou chamar não sei quem, vou chamar a imprensa, não pode mais fazer nada com o que esse pessoal aqui não presta. Então a polícia, infelizmente, pela falta de gerenciamento, vereador Dutti, pela falta de força, pela falta de orientação, está sem poder fazer nada. Aí eu quero também ser solidário à polícia militar, à polícia civil do Estado de Ceará, que eu acho que tem sofrido muito, vereador Erivaldo, tem sido muito humilhada a polícia do Estado de Ceará. No lugar do elemento do marginal que está sendo ali coibido, quem está sendo coibido é a polícia, vereador João Andrade. Então, realmente causa muita revolta. Eu queria parabenizar a vossa excelência, a segurança pública do Estado de Ceará está realmente deixando muito a desejar, muito a desejar, e não são carros novos e bons que vão resolver a questão da segurança do Estado de Ceará. Precisa de aparelhamento, precisa de carro bom, precisa de arma, mas precisa do material humano, e o material humano tem que ter apoio para lutar contra a marginalidade. Porque hoje, o elemento, vereador Dutti, ele não respeita mais a polícia, não. Antigamente, você numa festa, num negócio, dois policiais tomavam conta de tudo, vereador João Andrade. Hoje, chegou quatro, cinco policiais para prender o elemento, são recebidos a bala, como morreram dois policiais na região do interior do Estado. Então, a polícia está passando por uma situação difícil, e o Estado do Ceará mais ainda. Parabéns, vereador Dutti, pelo seu pronunciamento. Muito obrigado. Obrigado.